Profissional da área de segurança eletrônica, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, quero mostrar para vocês uma dica muito importante sobre a escolha do suíte correto para você fazer a instalação de câmeras de segurança. Você que de repente já passou por uma situação onde a câmera IP de repente travou e muitas vezes você tem que se deslocar da sua sede para onde estava o determinado suíte ou a câmera e algumas vezes era em outra cidade, mas a única coisa que você tinha que fazer lá era só desligar o suíte e ligar novamente para que a câmera volte a linkar novamente. Já com esse suíte da marca Intelbras, isso não acontece de câmera travada e ficar travada lá até você desligar. Esse suíte da marca Intelbras, ele tem uma opção PD Alive que acontece o seguinte, se você deixar este jumper acionado em ON, se a câmera parar de enviar pacotes de dados diretamente para o gravador, ele vai reiniciar aquela porta específica, ele não vai reiniciar todas as portas de uma vez, somente aquela porta específica. Eu mesmo já tive esse problema, onde eu tinha que deslocar uma longa distância para um determinado cliente que ficava em outra cidade, simplesmente para reiniciar o suíte para a câmera voltar a funcionar. Ia lá de trás do suíte, desligava o botão de power, ligava novamente, a câmera ficava ON novamente. Isso não era toda vez que isso acontecia, mais uma vez ou outra, a câmera IP estava com um pequeno probleminha no seu sistema, em que um simples reinício do sistema era voltar a funcionar. Já esses gravadores da marca Intelbras, o SF1822 High Power, ele não precisa fazer isso, porque ele tem essa inteligência de reiniciar somente aquela porta que não está enviando pacote de dados. Isso é uma solução bem interessante, por isso que eu sempre compro produtos da Intelbras, por causa dessas facilidades que ajudam o técnico na hora do pequeno aperto. Imagine aí você se deslocar 200, 300 quilômetros só para desligar um botão e ligar novamente. Muitas vezes está naquele periodozinho aí da garantia, ou coisa assim, ou você não pode estar indo a longa distância para simplesmente fazer aquele tendimento. Então, esse aparelho é a bola da vez. Mais uma vez, é o SF1822 High Power da marca Intelbras. Com ele vai dar uma grande solução aí nesses problemas de câmera que estão travando, em que precisa desligar e ligar novamente para voltar a funcionar. Recomendo esse aparelho, muito bom, trabalhamos com ele. E esse é o aparelho bola da vez. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá.